Olá, tudo bom? Tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira aula. Então, eu vou mostrar para vocês, eu já decorei o que a gente já fez na primeira e na segunda aula. E eu vou mostrar para vocês como está ficando. Ok? I will show you what I did so you can see what is happening here. Right? Então, aqui, ó, essa primeira... Essa primeira que vocês já fizeram, a minha já está prontinha, quase pronta, tá? Porque aqui nós vamos ter livretos, vamos ter tags, e isso eu vou deixar para decorar na nossa última aula, tá? Na nossa última parte, eu vou fazer a decoração, que vai ser uma sugestão para vocês, tá bom? Então, the booklets and tags will be decorated in the last part of our class, right? Ok? Então, vamos lá. Só um instantinho. Vou tirar a musiquinha. Aí, tá ótimo. Então, aqui é a parte da frente, onde tem aquele bolso. E esse eu já fiz a tag. Estão vendo como vão ser as tags desse álbum? Todas vão ser assim, com essa parte aqui. Nos dois lados, tá? Ela vai entrar aqui. Aqui é a parte de trás. Que tem essa decoração. Depois eu vou tirar as fotos, vocês vão ver melhor a decoração. Que é bem bonitinha. Olha aqui, tem essas malinhas todas empilhadas. Aqui você pode pôr uma foto. E aqui por dentro é assim. Então... Esse é um booklet que nós vamos decorar no final. E aqui ficou desse jeito. Aqui é um outro livreto, que é o booklet, né? Que nós vamos fazer no final. That we will decorate at the end. At the last part of the album. Right? This, this and others. E aqui ficou o nosso bolso interno. Aqui ficou aquela parte que eu disse que era mais alta. Por isso que eu precisava desse espaço aqui. Então, eu já fiz. E tem algumas coisas que eu ainda vou colocar. Vou dar uma mexidinha. Mas isso deixa pra uma surpresa final. Certo? Então, como eu disse pra vocês. Isso daqui eu mudei. Tá? Eu coloquei isso aqui pra prender essa parte. Porque tava caindo. It was falling. Ah, então, ó. Tem um imã. Esse aqui é um imã. Aqui é outro imã. E aqui você vai abrir. Toma cuidado que, ó. Ele gruda de novo. Tem que segurar. Pra você puxar, ó. Aí ele vai abrir. E vai fazer essa parte toda. Que a gente já fez. Que são várias fotos. Que você pode... São cinco fotos que você pode pôr aqui. Então, você fecha. Então, você fecha. E aqui atrás tem esse daqui. Esse livreto eu já comecei a decorar a capa dele. Mas aqui dentro ainda falta decorar. No final. Aí a gente vai fazer uma coisa legal aqui. Tá bom? Mas por enquanto ele tá assim. Muito bonitinho, né? Então, ele entra aqui atrás. Desse jeito. Aqui. São aqueles dois bolsos. Que também. Eles têm uma decoração diferente. Nas tags. Ó. Tá? E essa daqui é a tag maior. Que ela vem assim. E assim. Ok? E hoje nós vamos fazer. Essa parte aqui. E essa parte aqui. Tá bom? A gente vai devagarzinho. Mas é bom. Porque aí vocês fazem com calma. E a gente vai resolvendo tudo. Tá bom? Então, nós vamos fazer essa parte aqui na frente. E olha. Eu mudei um pouquinho. Não é exatamente como tava no álbum. No da Disney. Que o da Disney. Essa parte é assim. Eu não fiz assim. Eu mudei um pouquinho. Porque, né gente. Eu não dou conta de fazer as coisas. E não mudar um pouquinho, né? I can't help me modify a little bit every time I do something again. Sorry. So, I modify something here. For better. I think so. Então, a gente vai fazer essa daqui. E a parte de trás também. Ok? Então, vamos começar. O que que vocês vão precisar? Vocês vão precisar. De dois quadrados. Two squares. Ok? Of. Seven and three quarters. By seven and one quarter. One fourth. One quarter. I don't know. And you will do this. A half inch here. And a half inch here. Ok? Like this one. Could you see? Vocês podem ver, ó. Ele tá com... Vocês vão medir um quadrado. De sete e três quartos. Por sete e um quarto. Vocês vão de um lado em L. Vocês vão vim cá. Meio e meio. Polegada. Tá? E depois da pontinha aqui. De onde você começou a marcar o meio. Você vai traçar. E vai cortar. Até aqui. Direto. Pode cortar direto. Que depois você arruma aqui a beiradinha de baixo. Então, vocês vão precisar desse. Desculpe. Duas dessa daqui. De sete e três quartos. Por sete e meio. Two of these. Seven and three quarters. By seven and a half. Inches. Right? And you will score one side. Sorry. Of seven and three quarters. You will score this side here. No. No. Seven and three quarters. Seven and a half. This here. Here. Seven and a half. And you will score a half inch. In two. In the two. Ok? Vocês vão precisar. De. De. Dois de oito e meio por quatro e três quartos. Vamos deixar isso aqui pro final. Vamos fazer os primeiros aqui. Então, aqui, vocês vão vincar. Então, vamos lá. 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 Eu coloco aqui só pra que eu possa ver a medida certinha. E esse aqui a gente vai colar do lado de cá. E esse aqui a gente vai colar do lado de cá. E esse aqui a gente vai colar do lado de cá. E esse aqui a gente vai colar do lado de cá. E esse aqui. E esse aqui a gente vai colar do lado de cá. E esse aqui a gente vai colar do lado de cá. E esse aqui a gente vai colar do lado de cá. E esse aqui a gente vai colar do lado de cá. Depois do papel decorado. Depois do papel decorado aqui. Ok? You will glue the pocket. Então, colar o bolso depois do papel decorado. E esse aqui a gente vai colar do lado de cá. E esse aqui vai colar do lado de cá. 7 polegadas. 7 polegadas. 8 x 7. E aqui nesse lado de 7. Vocês vão... Deixa eu ver se é o 7 mesmo. Vamos conferir. 8. At the side of 8. You will score at 3 and 3 quarters. Ok? This side is a little shorter than this one. Esse lado fica um pouco menor do que esse. Tá vendo? Tá? Então, por que? Ele vai entrar aqui. Ele vai entrar aqui. E esse vai fechar aqui em cima. Que vai ser um... Um livreto que a gente vai decorar depois. Na última parte. Ok? E aqui... Eu não sei por que eu cortei um menor do que o outro. Ah. Deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer? Vou cortar esse... Aqui. Ok. Esse aqui. Esse aqui. Um... Um... There is the ruler. Ok. Um... Um... Um.... Um... Um um... 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 De sete, três quartos, por quatro e um quarto, vincados nos três lados. Cortar as beiradinhas, os cantinhos e formar os bolsos, tá? Esse bolso vai entrar aqui, e esse bolso vai entrar aqui, do outro lado. E esse bolso vai entrar aqui, e esse bolso vai entrar aqui, e esse bolso vai entrar aqui. Nós podemos colar esses aqui, já secou a pontinha. Nós podemos colar esses aqui, porque eles vão ser, eles estão do mesmo tamanho da página. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu cortar aqui a beiradinha, esse cantinho. Ok. 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 Vamos tirar esse daqui. Vai ficar assim. Então, a gente tem aqui a página. Ok. Ok. Agora, esse daqui, você vai dobrar esses cantinhos aqui. Ó. A gente vai cortar. Ok. 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 Esse aqui, ele vai entrar aqui. Ok. Ok. Depois do papel decorado. Certo. Então, ele vai entrar aqui. Essa pontinha aqui, nós vamos cortar dela uma polegada. A gente vai marcar uma polegada. A gente vai marcar uma polegada. Uma polegada aqui e vamos cortar. Ok. Like this. One inch, here. So, you can measure this, the other one. Just cut first. Yeah. Deixa eu olhar a altura. É essa que vai ser tudo aqui. Vamos lá. Depois eu vou mostrar a vocês quando eu decorar, eu fiz assim por causa da minha decoração, tá? Eu tirei aqui porque eu vou fazer uma coisa aqui que eu achei que fica melhor se tivesse cortado essa pontinha. Se você não quiser cortar, não precisa, ok? Eu fiz isso, eu fiz isso para a minha decoração. Se você não quiser fazer isso, ok, você pode deixar com a pontinha, certo? Então, aqui vai entrar depois, after the decorated paper, depois do papel decorado, tá bom? Então, esse vai entrar aqui. E o outro vai entrar ao contrário, vai entrar do lado de cá. Ele vai entrar do lado de cá. The other side. This on the left. And this one on the right. Ok? That's the difference I made. Essa é a diferença que eu fiz. Eu acho que assim ficou melhor porque você pode pôr booklets aqui, que é o que nós vamos fazer. Porque numa viagem a gente precisa de muita informação, muito espaço para fotos. Então, por isso que eu mudei essa parte aqui, tá? Então, esse vai ficar colado aqui e esse vai ficar colado do lado de cá, tá bom? Então, por isso que eu deixei esse espaço aqui, que é exatamente o espaço que tem aqui. Ok? Então, vamos colar depois. Então, vai ficar assim. Aqui um bolso. Aqui. Aqui vai ter um livreto. It will have a booklet here, too. The pocket here and here. And a big one here. Like this with a booklet too. Right? Então, esse, essa é essa parte aqui da frente. Eu vou prender tudo com... Ah, antes. Tem uma coisa antes. Eu vou colocar um imã aqui. Pra prender. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Então, vai ficar assim, vai ter o imã que vai prender, vai manter fechadinho e esse vai entrar aqui. Ok? Então, essa é a nossa parte. Aonde que tá a parte central? Tá aqui. Esse daqui é a parte central do álbum que vai entrar aqui. Do bolso com um livreto. Esse aqui. Vou colocar. E agora, vamos fazer essa parte aqui. É bem rápida, ó. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui. Com esses bolsos aqui, ó. Tão vendo? Tem essa parte aqui. E outro livreto. Que vai entrar aqui. Vocês vão precisar de dois... De quatro e um quarto de polegada por quatro e um quarto. Dois quadrados. Two squares of four and a quarter. And four by four and a quarter. Ok? Two. And you will score one side and the bottom. Ok? Of the two, only like an L. Vocês vão vincar meia polegada de um lado e na parte de baixo, como se fosse um L, nos dois lados, tá? Então, vou tirar daqui pra gente fazer. E vão precisar de um pedaço menor de dois e três quartos de polegada por dois e um quarto. Então, dois e três quartos por dois e um quarto. E vincar meia polegada aqui embaixo, na parte mais estreita, põe e vinca meio, ok? Two and three quarters by two and one quarter. Agora me apertou, que eu não sei como que fala compasso em inglês. Mas a gente dá um jeito, né? Então, aqui vocês vão pegar do ponto... Desse ponto aqui, onde cruzou a linha essa com essa. Cruzou e ficou esse ponto aqui. Nesse ponto, vocês vão colocar o compasso bem nesse pontinho. Abrir até lá em cima. E traçar a linha até aqui embaixo. Tá? Então, ó. Dá pra ver? Vocês vão pôr o compasso aqui. 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 Bem aqui. Abrir no tamanho, nesse tamanho. E traçar até chegar nesse canto aqui. Nos dois. Tá? Então, vocês vão fazer isso nos dois. Aqui, ó. Dá pra ver? Que tem uma linha. E eu vou cortar, a gente vai cortar a mão. E fica uma coisa bonitinha, diferente. Vocês podem fazer de qualquer tamanho. Caso vocês forem fazer um grande, o compasso já não vai dar, né? Então, vocês podem usar um prato. Ok? Não. Vamos cortar aqui embaixo. Cortar aqui. Cortar aqui. A culpa não é dele. A culpa não é dele. A culpa não é dele. Esse vocês vão dobrar. E depois... Esse vocês vão dobrar. Vai ver? Dependendo do tamanho da página, vocês vão colar e ele vai entrar, ó. Estão vendo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês assim. Vai entrar aqui. Esses dois aqui vão entrar aqui dentro, ó. Estão vendo? Estão vendo? Aí, você vai tirar. Vai passar cola aqui. Vai passar cola aqui. Colar. Aqui. Passar cola aqui. Colar. E aí, ele vai ficar nesse formato aqui. Mas, antes de colar, vocês têm que decorar essa partezinha para poder encaixar dessa maneira. E eu vou colar também, depois que eu fizer o papel decorado, que eu vou fazer um pouquinho menor para ficar as bordinhas coloridas. E aí, eu vou colar depois do papel decorado, porque eu gosto do sides que aparecem no papel decorado, ok? Então, e você vai ter, isso é um livro de 12 por 7, ok? 12 por 7. E você vai score isso no lado de 12, no, não 6. E aí, você vai score it at 5 and 3 quarters. Because I want something like a quarter, ok? This smaller than this one. And we will make them, decorate them after, at the last part. Right? Então, nós vamos decorar e vamos fazer esse livreto como os outros também na última parte. Tá bom? Então, ele vai entrar aqui atrás e vai ficar assim. Aí, vocês podem fazer isso do tamanho que quiserem. Se vocês não quiserem esse pedacinho, é só vir juntar. Mas, de qualquer maneira, ó, vai ficar uma parte aqui. Ou pode fazer mais largo, depende, né? Ok? Então, é isso. Essa nossa aula foi a terceira aula. E a gente termina por aqui. E logo, logo, eu já volto com a quarta parte pra gente caminhar rapidinho. Tá bom? Tchau, tchau!